Olá pessoal, tudo bem? Mais um corte que vai sair no canal. Esse modelo já tem dois vídeos dele no canal, só que a mãe dele pediu para fazer um corte mais tradicional que combina com o rosto dele. Eu gosto de analisar o formato de rosto, dá para observar que o rosto dele é um triângulo invertido. Eu vou pegar aqui as plaquetes para eu analisar as linhas do rosto. Olha o triângulo invertido, a testa é um pouco mais larga, ele tem uma linha bem mais larga na parte superior e o queixo é bem fino. Então os detalhes desse corte eu vou falar depois que eu começar as pontuações, tá bom? Então não esquece aí de compartilhar o vídeo se você gostar, se você não se inscreveu no canal, se inscreva lá no canal. Ativa aí o sininho para vocês receberem todo o nosso material, tá bom? Então solta a vinheta. Então vamos lá. O nosso modelo, a mãe orientou para fazer um corte penteando dos lados, não para trás. Porque ele sempre usa o corte para trás, né? Agora eu vou fazer um corte para ele pentear para o lado. Como eu falei no começo do vídeo que o rosto dele é triângulo invertido, geralmente quem tem o rosto triângulo invertido, o pescoço é longo e a parte aqui de trás, que é a nuca, tem uma linha inclinada seguindo o formato do rosto. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com a máquina 2 em todos os pontos inferiores e vou fazer de tudo para caprichar nesse pezinho e deixar esse pezinho um pouco mais longo para não afinar, para não criar uma linha inclinada na parte da nuca. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu vou passar o número 2 no primeiro ponto. Como eu gosto de trabalhar a matemática do corte, eu vou trabalhar o primeiro ponto, que é a nuca, né? Segundo ponto lado esquerdo, terceiro ponto lado direito. Depois eu vou continuar as pontuações na parte superior. Então vamos lá. Número 2 no primeiro ponto. Eu gosto de colocar o dedo na parte superior, perto do occipital, para eu controlar a ponta do pente e sempre jogar a ponta do pente para fora, apoiando no meu dedo polegar. Olha lá. Eu apoio. Agora vamos lá. Vamos lá. Trabalhei o primeiro ponto. Geralmente eu gosto de passar várias vezes no mesmo lugar, para não ficar nem uma pontinha. Levanta um pouquinho a cabeça. Segundo ponto. Lado esquerdo da cabeça. Eu não vou subir muito. Segundo ponto aqui, ó. Agora terceiro ponto. Isso aí. Eu trabalhei o ponto 2, agora eu vou trabalhar o ponto 3. Sempre jogando a ponta do pente para fora. Apoiando no dedo polegar. Estou passando a máquina. É o pente 2. Baixa, viu pessoal? Pronto, pronto. Ó, trabalhei os 3 pontos. Agora, eu vou dar uma molhada para o meu cliente. Molhar todo o cabelo dele. Isso aí, garoto. Molhar só o cabelo, viu pessoal? Esse borrifador é muito bom. Ele borrifa pouca água. E vai molhando e não escorre no cliente. Isso aí. Vou passar um produto. Para ajudar no penteado. E ficar mais fácil para fazer o ponto. Cheirosinho, né garoto? Muito cheirosinho. É isso aí. Como eu trabalhei o ponto 1, o ponto 2 e o ponto 3. Agora eu vou trabalhar o ponto 4. Eu vou trabalhar esse corte para ele pentear do lado. Porque a mãe do modelo falou que não quer que ele penteie mais o cabelo para trás. Ele quer pentear do lado. Então, eu vou fazer esse corte penteando para frente e cortando no mesmo tempo. Tá bom? Então, vamos lá. O ponto 4 é da frontal até o topo. Eu vou elevar as mechas em 90 graus. Na horizontal. Sem curvar os dedos. E vou cortando mecha a mecha. Vamos lá. Primeira. Vai ser um corte tradicional moderno. Tá bom, pessoal? Olha só. Continuação. Sempre seguindo as mechas guias que eu já cortei. Elevando as mechas em 90 graus. Olha só. Agora eu vou pentear para frente. Como ele vai pentear para o lado, eu vou jogando para frente. Agora, ponto 5. Lateral da frontal. Vou cortando até chegar no topo. Olha a mecha guia aqui, ó. Aí eu vou seguindo a mecha guia. Tá vendo aqui, ó? Chegou no topo. Eu paro e vou pentear esse cabelo para frente, ó. Para frente. Agora, ponto 6. Que é o sexto ponto. Seguindo a mecha guia. Mecha guia. Mecha guia. Aí eu vou cortando. Eu não posso me perder na mecha guia. Aqui do lado direito. Tá vendo? Isso aí. Estou no ponto 6. Agora eu vou pentear para frente. Vou continuar no ponto 7. Ó. Sempre os dedos na horizontal no ponto 7. Vou pentear para frente. Eu vou trabalhar o ponto 8. O ponto 8. Essa lateral aqui, ó. Lateral esquerda. Eu posso trabalhar o ponto 8 de frente para trás. E posso trabalhar de trás para frente. Eu vou trabalhar o contrário para vocês verem aqui, ó. Ó. Continuação. De trás. Para frente. O ponto 8. Daqui. Olha só. Chegou na frontal. Vou pentear esse cabelo para frente. E vou trabalhar agora o ponto 9. Que é essa direção aqui, ó. Onde eu vou fazer a conexão da parte superior com a parte inferior. Olha lá. Fazendo uma meia lua. Seguindo o formato da cabeça do meu cliente. Beleza. Trabalhei o ponto 9. Agora eu vou fazer os acabamentos. Só que eu gosto de mencionar sempre o ponto 10. É o décimo ponto. Que é a franja. Essa franja eu não gosto de cortar ela reta. Eu gosto de cortar na vertical. Para ela ficar um pouquinho desfiada. Não ficar aquela franja reta, ó. Vou direcionar ela na vertical e vou cortar. Olha a frente. Desse lado. Olha só. Como já vai mudando, ó. E ele gosta de pentear para o lado. Viu? Olha que bonito. Pessoal, dá uma olhada aqui, ó. Nessa conexão da lateral, da parte superior com a inferior. Que fica uma marca. Tá vendo essa marca? Dá uma olhada aqui. Mesmo seguindo os pontos, fica essa marca. Essa marca eu gosto de tirar com a tesoura desfiadeira. Que é essa tesoura aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês como tirar. Abaixa assim um pouco. Vou começar na nuca aqui, ó. Na parte superior da nuca. Eu vou clareando. Essa linha. Olha como você vai visualizando a linha. E a linha vai sumindo. Alguém consegue observar? Eu deixei essa linha bem acentuada. Para mostrar para vocês como tirar. Tá vendo aí, ó. Viu a diferença? Desse lado, com esse lado. Vamos continuar aqui, ó. Continuação. É uma técnica muito boa. Quando você passa a 1,5. Ou a 1. Ou a 2. Ou a 3. Para você fazer. Esse trabalho aqui. É tirar essa linha. Olha só. Vira um pouquinho só assim. Olha a linha como estava acentuada. Fecha. E agora. Ela vai sumindo. Olha a diferença. Consegue ver aí, pessoal? A diferença? Eu vou tirando toda essa linha. Dando harmonia no corte. Agora. No lado esquerdo aqui, ó. A linha continua. Olha só. Tá vendo aqui, ó. Uma marcação. Vou tirar. Pessoal. Pessoal, não é difícil cortar cabelo. Quando você segue a matemática do corte. Você vai ter uma visão mais ampla aí. Para você fazer um corte com precisão. Beleza? Olha só. Continuação. Olha essa linha como está marcada. Consegue ver aqui, ó. Agora vamos lá. Vou tirar ela. Do outro lado assim, ó. Fica assim. Isso aí, ó. Eu vou tirando toda essa marcação. Olha só. Olha só. Olha que lindo que fica. Viu? Que legal. Olha só. Tirei toda aquela marcação do corte. Agora eu vou fazer o acabamento com a tesoura. Que é uma técnica que se chama picotar. Picotar é quando você trabalha com a ponta da tesoura. Tesoura FIOLASER. Que legal. Então vamos lá. Eu vou usar essa técnica de picotar. Geralmente eu uso a tesoura FIOLASER. É uma tesoura de corte de precisão. Eu vou picotando só com a ponta da tesoura. Para fazer uma linha. Vou picotando. E vou fazendo essa linha. Conforme precisa. O cabelo. Desse lado aqui. Lado direito também. Toma assim. Olha isso aí. Depois eu passo a maquininha. E também. A navalha. Vou pegar a maquininha aqui. Quem tem o rosto triângulo invertido. Geralmente tem uma linha inclinada na parte de trás também do pezinho. Está vendo? Olha como é triangular aqui. Então. O formato do rosto segue o formato do pescoço. O que eu vou fazer? Eu não posso seguir essa linha triangular. Porque vai seguir a mesma linha do rosto dele. O que eu faço? Eu vou tentar aproveitar bem o pezinho dele. E fazer uma linha mais quadrada. Mesmo que fique uma falha aqui. Mas eu não posso fazer esse pezinho retangular. Beleza? Para ter mais harmonia aí no corte. Espera aí um pouquinho só. Não se mexe. Olha. Vou aproveitar bem. Aproveitar bastante aí o pezinho. A do direito. E o lado esquerdo. Fica assim. Não se mexe. Olha lá. Aproveitando bem. Eu vou fazer o pezinho mais quadrado. Para quebrar um pouquinho essa linha inclinada. Ele tem no formato do rosto. E também no pescoço. Quando nós trabalhamos os visagios no rosto. Tem que trabalhar também na linha de pezinho. Porque o formato de rosto. Se ele for retangular. O pescoço geralmente é retangular. Se for um rosto triângulo invertido. Geralmente o pescoço tem linhas inclinadas. Mas invertida o pezinho. Então você tem que trabalhar linhas ao contrário. Para dar harmonia aí no corte. Beleza? Olha só. Eu trabalhei uma linha mais reta. Agora eu vou passar a navalha. Aproveitei bem o pezinho. Isso aí garoto. Agora eu vou passar a vilete. Olha tem aqui a lateral também. Já vou aproveitar. E dar uma limpada. Eu vou fazer quadrado também. Não pode fazer uma linha inclinada. Porque o rosto dele já é linhas inclinadas. Então eu vou trabalhar uma linha mais quadrada. Limpando bem essa parte. Não se mede. Do outro lado. Então eu vou fazer o acabamento. Para finalizar o corte. Tá bom? Vou fazer o do outro lado aqui. É isso aí. Como eu terminei o corte. Já fiz o acabamento. Eu vou mostrar para vocês. Essa técnica aí da navalha. Eu gosto de segurar o pente. E também a navalha em cima do pente. Só que eu gosto de controlar a altura. Eu consigo controlar. Depende da altura que está o cabelo. Vamos lá. A altura do cabelo dele está mais ou menos em uma máquina 4, máquina 5. O pente 4 ou 5. Eu vou levantar um pouco mais. Posso controlar. Subir e descer. Subir e descer. E passar assim. Para tirar essas pontinhas arrepiadas. Vamos lá. Olha só como eu vou passando. Conforme o comprimento do cabelo. Eu vou aumentando. A altura. Eu posso subir. Posso descer. Olha lá. Aí vai tirando todas as pontinhas. Aqui eu vou usar. A navalha mais baixa. Na parte superior. Eu vou subir um pouquinho mais. Olha aí. Estou trabalhando. Olha como tira todas as pontinhas. Lembra que estava arrepiado? Fica assim um pouquinho só. Isso aí pessoal. Dá uma olhada aí no corte. Beleza. Olha desse lado. A frontal. Lateral. Lateral direita. A mãe dele gosta desse corte assim mais tradicional. Porque não dá trabalho. Gostaram pessoal? Se você gostou não esquece de compartilhar o vídeo. Se inscrever no canal. Ativar o sininho. Para você receber todo o nosso material. Beleza? E até o próximo vídeo. Dá um abraço lá. Um beijo. Um abraço. Aí pessoal. Olha que bonito ele. Até mais. Até o próximo vídeo. Tá bom? Desculpa o barulho aí galera. Que o barulho extra era esse carinha aqui. Até mais.